Arrei a cerveja Eu sou assim, faço a noite largado na rua Doido pirado de quina pra lua Tentando esquecer uma louca paixão Eu sou assim, apaixonado pelos bares da vida Bebendo e chorando por essa bandida Que fez tanto estrago em meu coração E cada vez que eu ligo o som do carro Uma canção me traz boas lembranças de você Aí eu bebo mais Eu fico entregas baratas, senheira e nem beira E a bebedeira é pesada e só acaba se eu cair no chão Garçom e tragam remédio pra essa solidão Que eu vou curar minha tristeza hoje aqui na mesa Arrei a cerveja que eu quero beber Arrei a cerveja que eu quero esquecer Os olhos dela O perfume dela eu quero esquecer Arrei a cerveja que eu quero beber Arrei a cerveja que eu quero esquecer E se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer E cada vez que eu ligo o som do carro Uma canção me traz boas lembranças de você Aí eu bebo mais Eu fico entregas baratas, senheira e nem beira Minha bebedeira é pesada e só acaba se eu cair no chão Garçom e tragam remédio pra essa solidão Que eu vou curar minha tristeza hoje aqui na mesa Arrei a cerveja que eu quero beber Arrei a cerveja que eu quero esquecer Os olhos dela O perfume dela eu quero esquecer Arrei a cerveja que eu quero beber Arrei a cerveja que eu quero esquecer E se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer E se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer E se eu passar mal e baixar no hospital Deixe logo eu morrer